Uma das modalidades esportivas disputadas durante os GEV, Jogos Estudantes Valadarense, é o xadrez. O esporte trabalha a concentração, a paciência e a capacidade de raciocínio dos estudantes. A ocasião encarada com responsabilidade para quem quer ganhar reconhecimento. Olha o xadrez aí, balança. Concentração máxima no movimento das peças do tabuleiro de xadrez. O jogo faz parte da etapa do módulo 1 do GEV. Jogos Estudantes Valadarense. 11 escolas da rede regular de ensino de governador Valadares inscreveram os 34 atletas que participam do módulo 1 do GEV. E hoje o xadrez está em destaque. Está aqui o Anselmo, que vai falar para a gente sobre como está sendo essa disputa de hoje, Anselmo. A disputa de hoje foi muito esperada e está sendo muito interessante. Inclusive, nós tivemos que separar o módulo 1 do módulo 2 devido ao grande número de inscritos que vai acontecer, está acontecendo hoje o módulo 1 e na próxima semana o módulo 2. Os atletas são divididos em grupos e a cada checkmate avançam de fase. Os mais bem colocados representam a cidade nos Jogos Mineiros em 2023. Os quatro primeiros colocados estão classificados para o GENG 2023, que esse evento também é um evento preparatório e classificatório para o GENG de 2023. O José é atleta do xadrez e veio acompanhado pela irmã dele, a Cléo. O desafio é superar o adversário e a ansiedade. Quem está de fora também sofre. Eu fico nervosa e aí, como não pode ficar muito perto, então eu fico de longe tentando dar o máximo de apoio e tentando não pressioná-lo, porque ele também fica nervoso, mas ele é muito bom, então eu sei que ele consegue. Ajuda esse incentivo? Ajuda sim, ajuda muito, mas às vezes deixa muito nervoso. Mas eu acho que eu consigo sim vencer as últimas três. O caso do Irineu é aprender com o neto Diego as melhores estratégias de ocupar o campo adversário e capturar o rei. Que ao invés de você ter jogado aqui, podia ter matado ela logo aqui. Ah tá, jogar direto é muito... É, aí você matou a rainha. Eu não sabia que ele gostava disso aqui, porque senão eu já teria investido há mais tempo. Porque eu sei que é um jogo que ajuda muito a exercitar a mente das pessoas. Eu só não me lembro, foi o meu irmão mais velho, o Mateus. Ele tinha trazido pra casa um negócio de xadrez, eu perguntei o que que era, e ele foi me ensinando. Ou isso é melhor do que ele? Eu acho que sou, tenho certeza. O xadrez é um dos jogos mais populares do mundo. Requer raciocínio lógico e estratégia. Nada de decorar jogadinhas. O xadrez é um jogo de estratégia, pra você equilibrar e treinar o cérebro. Então, inclusive, toda vez, igual eu disse, você tem que tomar cuidado. Mas também é bom você, se quiser aprimorar uma jogada, tipo, fazer uma jogada que já é conhecida e fazer do seu jeito, colocar uma coisa diferente, também é bom, mas mesmo assim é meio perigoso. O interesse da forma prática do esporte contribui para o desenvolvimento dos alunos enquanto cidadãos. E quem sabe nasce aqui um enxadrista de destaque nacional. Para esse ano, temos muitos ainda que estão mostrando um jogo bom. E saberemos ano que vem, com Geng, mais torneios, e poderemos ter nomes.